Sábado à noite não sou tão só, somente só, a sós contigo assim e sei dos teus erros, os meus e os teus, os teus e os meus, amores que não conheci, para-se a vida um passo atrás, quis-me capaz dos erros renascer em ti e se inventado o teu sorriso for, fui inventor, criei um paraíso assim, algo me diz que há mais amor aqui, lá fora só menti, eu já fui de cor por aí, somente só, somente só, hei de te amar, ou então hei de chorar por ti, mesmo assim, quero ver-te sorrir e se perder. Vou tentar e esquecer-me de vez, conto até três, se quiser ser feliz. Tchau, tchau. 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 Esquece-me de vez. Conto até três. Se quiser ser feliz. Obrigada.